Eu vou ensinar a vocês como fazer uma casinha de jabuti e um recipiente para água. Você vai precisar de duas bacias de um tamanho que caiba o jabuti dentro. Esse modelo de bacia tem de vários tamanhos, tá? Então, vamos fazer a casinha. Você vai marcar um formato de meia lua, que vai ser a portinha, e vai cortar com o cortador que você achar melhor. Depois, vire a bacia ao contrário, na posição de casinha, e é isso. A casinha já está pronta. E agora, vamos para o recipiente com água. Você vai marcar na bacia uma altura que o jabuti possa entrar dentro, e vai cortar. Então, é isso. Ela é muito simples e bem facinho de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, que é bem prática, tá? E eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo de como fazer um terrário para jabuti. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você tem um jabuti e quer saber muito mais coisas sobre jabuti, se inscreva aqui no canal, porque eu falo tudo sobre jabuti. É só você clicar em inscreva-se, que você vai se inscrever aqui no canal e vai ficar sabendo tudo sobre jabuti. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL